O prefeito José Cláudio Caramori e o vice Luciano Buligon aguardam a publicação de uma sentença no Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis para iniciar a defesa. De acordo com o advogado dos políticos, a prefeitura gastou cerca de 5 milhões em publicidade no ano de 2012 e poderia ter investido até 7 milhões para divulgação de campanhas publicitárias. Junto com esse recurso especial eleitoral para o TSE, nós faremos também um acautelar, se for o caso, do acordo prevê que o prefeito tem que sair. Aí, com acautelar, nós vamos suspender isto, se não no Tribunal Regional Eleitoral, no TSE em Brasília, para que ele permaneça até o final do julgamento do recurso especial. Discussão que causou polêmicas na Câmara de Vereadores. A oposição está acompanhando o processo e aponta prejuízos com os gastos excessivos da administração. Nós precisamos dar uma repaginada em Chapecó. É isso que nós precisamos, e não gastar milhões de publicidades, que foi, em média, 900 mil reais por mês, em média, 30 mil reais por dia nos primeiros seis meses de 2012. Prefeito e vice foram caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral por gastos excessivos no ano passado com campanhas publicitárias. Em primeira instância, a Justiça Eleitoral de Chapecó absolveu os políticos, mas eles foram condenados pelo TRE de Florianópolis, onde aguardam a publicação de uma sentença para recorrer da decisão.